A próxima canção, a segunda na categoria raiz, se chama Lá Vem Boi, autor e intérprete MS, acompanhado de Pedro Romão na percussão, vem lá de Mojiguassu. Ele é cantor, compositor e poeta e afirma que traduz em suas canções a originalidade da música regional brasileira. É um apaixonado por essas peculiaridades de tantos lugares diferentes, com culturas diferentes do nosso Brasil. Ele é de Tatuí, neto de Aníbal Garcia, um grande cururueiro. Desde menino e apaixonado por música, ele contou uma história interessante, que pra conseguir o primeiro violão, a única coisa que ele tinha era um Alckmin. Aí, papo vai, papo vem, trocou o Alckmin pelo violão e a carreira veio chegar até aqui hoje, no viola de todos os cantos. De tanto viajar, ele resolveu fixar a residência em Mojiguassu, só pra vocês saberem, por causa do amor, se apaixonou, casou e ficou por lá. Vamos lá, então? Lá vem Boi, MS. Bora, nova raiz. Bora. Lá vem Boi, lá vem Boi, Boiá, Boiá. Lá vem Boi, Lá vem Boi, Boiá. Lá vem Boi, Lá vem Boi, Boiá. Tem Boi, tem Boiá. Tem Poliá, tem Congada. A capela tá caiada, falou divino, agradecer. A capela tá caiada, falou divino, agradecer. A bandeira foi tocada, por aquele que tem fé. Vem de perto, vem de longe, vem montado, vem a pé. Só não vem quem se esconde, na luz da gratidão. Foi a pé no meu divino, que mudou meu coração. Lá vem Boi, Lá vem Boi, Boiá, Boiá. Lá vem Boi, Lá vem Boi, Boiá, Boiá. Lá vem Boi, Lá vem Boi, Boiá. Tem Boi, Lá vem Boiá. Tem Boi, Lá vem Boiá. Tem Boi, Lá vem Boiá. A bandeira foi tocada por aquele que tem fé Vem de perto, vem de longe, vem montado, vem a pé Só não tem quem se esconde da luz da gratidão Foi a fé no meu divino que mudou meu coração Lá vem boi, lá vem boi, boiada, boiada Lá vem boi, lá vem boi, boiada Lá vem boi, lá vem boi, boiada, boiada Lá vem boi, lá vem boi, boiada Lá vem boi Tá aí, MS de Mojiguassu, Lá Vem Boi Diz que escreveu essa música, gente, parado no trânsito pensando na boiada O que a gente não faz pensando no trânsito, né? Aí, sai música também, coisa boa Diz que escreveu essa música, gente, parado no trânsito pensando na boiada